Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Draco Gamer e estamos aqui pra jogar FIFA 20 e abrir mais uma vez as premiações do FUT Champions e hoje do Patrick, meu parceiro lá do Elite do FIFA, mano, a melhor score de coach do Brasil. Ó, então já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos. Assista o vídeo inteiro, ó, que vai ser top. Lembrando que tá rolando um sorteio lá no arroba Família Ultimate Club, valendo 4.600 FIFA Points, se a gente tirar o Lewandowski 93 na conta do Família, tá? Tem que ser só na conta do Família Ultimate Club. Me segue também no meu Instagram, arroba Draco Gamer, que vai ter um sorteio do videogame e de um celular da Xiaomi lá da minha loja Draco Gamer, beleza? Minha loja Draco Gamer também é física e uma loja digital, tá, galera? Você consegue comprar pela internet, www.dricogamer.com.br Acessa lá os melhores preços em videogames e celulares do Brasil também, mano. Dá uma olhada que é nós. Vamos aqui para a conta do Patrick Massa da Massa, ele que participa do nosso Elite do FIFA. Ficou ouro, não jogou todas as partidas, ele me mandou uma mensagem aqui. Temos dois pacotes de 100k, temos ali dois player picks também pra ajudar. Você que quer fazer parte aí, mano, da escola do Dricão, o coach Elite do FIFA. Acessa aqui embaixo na descrição, temos mais de 450 alunos, todos eles satisfeitos. A gente, você paga apenas uma vez, participa do nosso grupo de WhatsApp, totalmente grátis. E ainda, mano, tem aulas, videoaulas, extras, toda segunda-feira. E quinta-feira à noite fazemos uma live privada pra ajudar você aí, mano, a se beneficiar na WN. Então vale muito a pena e não é só uma vez, tá? Você paga uma vez só, mas o coach você faz uma vez, porém você tem todo esse suporte dentro do jogo o ano inteiro. Não perde tempo e vai lá conhecer a arroba Elite do FIFA. Caras que nunca pegaram Elite, pegaram dessa vez e aparecem aqui no nosso canal, como você já viu. Então, mano, não perde tempo. Vamos pro primeiro player pick. Será que vamos tirar aqui o Bruno Fernandes? Ou até mesmo o grande Lewandowski? Vamos ver aqui no primeiro player pick. Tiramos um Cucu, mano. Um Cucu, um Burke, Kotler e Nacho Monreal. Vamos pegar o Nacho. Quem será que vem no bagulho, rapaziada? Olha só isso aí, meu Deus do céu. Vou pegar o Córdoba, porque, mano, a cartinha dele é muito bugada, velho. Muito bugada mesmo, ó. Dá uma olhada aí, papai. O Córdoba tá demais. Vamos pegar ele, então. Então, já tiramos aqui o Córdoba e o Nacho Monreal. Depois, comenta aí embaixo quem você tirou. Vamos lá. Pacote de 100k. Vou deixar o ultimate por último. Vou deixar o ultimate por último. Três tapinhas na mão aqui do Dricão. Será que a gente vai dar aquela mitada? Olha só quem será que vem. Não veio o all-cout, mano. Alemão. Mei. Quem que é do Arsenal? É o Ozil? Rapaz. Rapaz. Tiramos o Ozil 84. Vamos para mais um pacote de 100 mil. Será que não teremos nenhum all-coutzinho, papai? Aí é triste, hein? Aí é triste, hein? Olha só, veio devagar. Será que vai vir cantor o all-cout? Não cantou. É da Itália. Italiano. Zagueiro do Milan. Quem que é? Quem que é? É o Romagnoli, né, rapaziada? Não podia faltar o Romagnoli. Último pacotinho. Pacote ultimate. Vamos ver se na conta aqui do meu parceiro, Patrickzão da Massa. A gente consegue imitar. Ele está só esperando aquele all-coutzinho. Ajuda a nós, Doniê. Vamos ver. Não cantou o all-cout, mano. Com todos esses packs, não cantou o all-cout. Mas, olha, vem o Robertson. Robertsonzão da Massa. 85 de overall. Será que está valendo alguma coisa? Ele valia 50k. Deve estar uma coisa de 15, 20 mil. Vamos comparar aquele preço da Massa. 20 mil, não. 18. 20k. E valeu, Patrickzão da Massa, por ter emprestado sua conta. Não foi dessa vez que vem aquele all-cout. Mas vamos testar a próxima. Vamos para a próxima continha. Vamos lá, rapaziada. Estou aqui na conta do meu parceiro, Fábio. O cara é brabo demais. É do Elite do FIFA. Fez o coach do Dricão. Nunca tinha pegado Elite. Aí o Fabão, mano, deitou, né, Fabão? Pegou logo aquele Elite da Massa. Vamos pegar aqui no Division Rivals para o Fabão da Massa. Ele pediu para pegar os packs negociáveis. Já confirmei ali, está tudo ok. Fez o coach do Dricão. Não pegava Elite. Aprendeu, mano, como jogar o FIFA um fino da pelota. E, ó, hoje ele pegou Elite, rapaz. Está no link da descrição. Se quiser participar do nosso coach. Nosso grupo de coach aí, topzera. O mais barato do Brasil. Paga apenas uma vez. É só você entrar aí no Elite do FIFA lá no Instagram. E chamar e garantir a sua vaga. Já ficou no Elite 2. O cara é brabo demais. Seis 25 vitórias, mano. Isso não é para qualquer um, não. Vamos lá, Dricão. Manda o Lewandowski para aqui para o Fabão da Massa. Veio ali o grande Fernando. Fernandão da Massa. Vamos para mais um. Vamos para mais um. Olha só quem vem no bagulho. Nacho Monreal. 84. Segunda cartinha que o Dricão tira aqui para o Fernando. Terceiro jogador no Player Peaks da 3. Tapinha, Dricão que vem. Olha o Leva. Não vem, mano. Musleira da Massa, velho. Que tristeza. 3,84. Nacho Monreal. Musleira e Fernando. Pacote de 50k. Será que é agora, Dricão, da Massa? Será que é agora ou da Massa? Fute 20 no bagulho. Veio devagar. Olha, cantou o Alcate. Da Espanha, MC. Quem que é? Dubai é o Thiago. Thiagão da Massa, 87. Para não falar que não veio nenhum walkoutzinho, né, Dricão? Para não falar que não veio nenhum walkoutzinho, rapaz. Meu Deus do céu. Thiago, 87. O V veio devagar. Nada de walkout. Falar para você, viu? Nessas premiações, esse final de semana, estamos sobrecarregados. Tem uma nuvem aqui, ó. Olha só, 83. Blinde. Triste demais, mano. Pacote do Fabão. É meu parceiro do Elite do FIFA. Vamos lá, Doniê. Representa. Aí manda o Lewandowski que valeu um milhão para nós. Acho que não valeu um milhão, mas... Cara, cairia bem. Cairia bem, Doniê. É o walkout. Vamos lá, Fabão da Massa, da Espanha. MC. Quem que vem no bagulho do Atlético de Madrid? Olha o coque aí, rapaz. 86 de overall. Espanhol número 6 ali, ó. E esse uniforme top, hein, Fabão? Vou comprar para pôr no meu time, mano. Top demais, meu parceiro. Olha só, velho. Que da hora. Tiramos o coque. 86. Cara, poderia ser pior, hein, mano? Poderia ser pior. Podia vir um Nachomon real. Quer ver se eu não falar nada? Se ele não te ver aí, hein? Se ele não te ver aí, eu não vou falar nada, hein? Olha só, veio o cordobão da Massa. Top demais, mano. Tá bom demais. Dá pra utilizar o cordobão aí, se você não for vender ele. 15k. Temos o coque aqui, mano. Vamos ver quanto tá custando o coque. 25k. Tá bom demais também. Não vou reclamar, não. E esse aqui, mano, dá pra usar até no banco. Mas eu daria que que céu, né, rapaziada? Se fosse meu. Valeu demais, Fabão. É do Elite do FIFA. É parceiro do Dricão. Fez o coque do Dricão. Pegou Elite. Infelizmente, não tiramos o Lewandowski. Faça igual o Fabão, mano. Faz o coque do Dricão. Arroba Elite do FIFA. E se você pegar Elite, eu vou abrir sua premiação e dar aquela moral monstrona pra você aqui. E vamos pra próxima continha. Fala, rapaziada. Estou aqui na conta do meu parceiro, Renatão da Massa. O cara joga demais. Pegou Elite 3 aqui. E vamos ver se você quiser que ele jogue pra você aí. Ou que ele faça desafios pra você. Mano, é só você chamar ele aí no Instagram dele. O cara é brabo demais. E vamos ver aqui se a gente consegue tirar uma coisa boa pra ele. Vem Lewandowski. Vem um cara todo top aí. Aitor, galera. Fernando. Só por Jesus, hein, mano. O que eu vou falar pra você. O resto... O resto é triste demais. É triste demais, rapaziada. Olha só isso aí. Fernandão da Massa, mano. Mais uma vez. Fernand... Ah, meu Deus. Caraca. Jurava que não tinha pegado o outro, mano. Fiz bosta, velho. Vamos lá. Manda o Lewandowski pra compensar aqui pro parça, mano. Meu Jesus. Meu Deus amado. Cordobão da Massa, galera. Meu Deus. Peguei um Fernando aqui, mano. Era pra vir só o outro, mano. Você é louco, velho. Tem que dar kick de céu no Fernandão. Foi mal aí, ô Renatão. Vocês estão notando diferença aí na câmera do Tricão, mano? Eu coloquei uma parada bem da hora. E pra você que quer conhecer o meu cenário, fique ligado aqui no canal. Se inscreve aí. Eu vou mostrar tudo que tem. Até apaguei a luz. Eu tô gravando depois de um tempo já, das outras premiações que você viu aí. Eu tô gravando depois de um tempinho. Porque tinham derrubado o servidor. Tava zoado. Aí eu voltei agora pra gravar. E aí eu desliguei as luzes lá. Nem liguei nada. Só estamos gravando aqui direto. Vamos lá, pacote ultimate. Mais um pacotinho da massa. Três tapinhas no bagulho. Bora que bora, Tricão. Bora que bora. É agora, Renatão. Agora vem. É o all-caute. Eu sabia. É do Uruguai. Zagueiro. O Godinho. Podia ser o suarão da massa, né, mano? Mas é só o Godinho. Vamos para o pacote team off the week. Será que a gente consegue dar aquela mitada top, rapaziada? Olha só. Vem o devagarzinho. Quer ver o all-caute no bagulho. Vem Lewandowski. Vem Lewandowski. É o Córdoba. Grande Córdoba da massa. Cara, é uma cartinha usável pelo menos, vai. 91 com o atacante ali de físico. Top demais, né, mano? Mas ele não aparenta ter 91 de físico, não, mano. Ele parece ser mais magrinho ali e tal. Deve ser forte, né, mano? 90 de ritmo e 85 de finalização. 84 de drible. Top. Córdoba, David e Burke. Essa foi a premiação do Renatão. Vamos lá, rapaziada. Para a conta do Alex, meu parceiro aqui. Mano, o cara é brabo demais. Bruto. Ficou Elite 1. Porque joga o fino da pelota. Já segue o brabo aí, que ele joga demais. Ó, vou mostrar pra você aqui. Fute Champions. Ficou Elite 1 aqui. Ó, o time dele. Katimba FC. Ó lá, Elite 1. E agora vamos abrir a premiação dele direto aqui no nosso canal. Conseguir logar a continha dele. Vamos aqui ver se a gente consegue tirar um jogador top pra ele. Olha só. Será que vem o Lewandowski? Kolarov, 87. Mais um jogador aqui. Quem será que vem, Dricão? Quem será que vem? Olha só. Nossa, mano. Que triste, hein, velho? Aitor. Vamos pegar o Aitor aqui. 8-4. Mais um jogador aqui. Quem será que aparece aqui no pacotinho pra nós? Caraca, bicho. Meu fera. Pacotinho of the week. Será que no Elite 1 a gente consegue dar aquela mitada braba? Vamos pra cima dos caras, Dricão. Olha só. É o Alkaute. É o primeiro de hoje. Meu Jesus amado. Kolarov. Até que não tá tão ruim. 87 de overall. Olha só. O Alkaute de novo. Quem será que vem? De novo ele. Jura por Deus. Aí é triste, rapaziada. Vou até mandar uma foto pro fera. Ele vê que, olha só, mano. De novo, velho. Meu Jesus. Aí é triste demais. Aí é triste demais. Vem o Remy, Fernando de novo, Kolarov de novo. Quanto tá valendo esse Kolarov aqui? Caraca, bicho. 31 mil. 30 mil. Só por Deus, hein, mano. Tem 60k com os dois, mas... E o Remy? Triste demais. Ainda bem que temos mais continhas pra abrir. Vamos em busca do Lewandowski ou do Bruno Fernandes. Vamos pra próxima continha. Valeu aí, Alex, por ter emprestado sua continha. Tamo junto, brabo. Segue ele aí, rapaziada. E é nóis. Vamos lá, rapaziada. Tô na conta do Família Ultimate Club. Se sair, Lewandowski tem sorteio de 4.600 FIFA Points pra vocês. Vamos lá, então, para o FUT Champions. Ver se a gente consegue tirar aí um cara brabo. Fera demais para o Família. Ficou aqui ouro 1 essa semana. Não terminou todos os jogos, mas, mesmo assim, a gente pode tentar tirar esse Lewandowski aqui. Na raça mesmo, meu querido. Vamos pra cima dos caras. Olha só. Córdoba 84. Vocês estão ligados? Que no ouro 3, ouro 1, ouro 2, é onde mais vem Lewandowski. É a fábrica de Lewandowski. Olha o Lewandowski aí, ó. Ó, 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 ó. Minha nossa. Tiramos aqui o grande Fernando, rapaziada. Vamos aqui no pacote jumbo de jogadores. Ver quem a gente consegue tirar. Olha isso aí, Dricão. Três tapinhas aqui, ó. Ó, três tapinhas, ó. Vamos ver. Não é o Alcaute. Não é o Alcaute, é do Brasil. Bandeirola do Brasil, lateral esquerdo, é o Alexsandro. 85. Vem pra cá, papai. Mais um pacote jumbo de jogadores raros. Será que é hoje, família? Segue o família, arroba a família Ultimate Club lá no Instagram. O cara é meu parceiraço. Toda semana fazendo os sorteios aqui pra galera de FIFA Points. Olha só a Jax May aí, mano. Tadit 84. Vamos enguiar tudo pro clube. Vamos para o último pacote. Pacote Ultimate. Será que é agora, família? Só falta vir um Lewandowski agora pra galera ficar doida. Deixa o like, se inscreve no canal. Clica no sininho. Se quiser fazer o coach do Dricão, é no arroba Elite do FIFA. Clica aí embaixo e bora que bora. É o Alcaute da França. E se olha quem é, do Barça. Grisman. Grisman. Antoine Grisman é o nome dele. Com a camisa do Chapolin. E olha como ele vem, galera. Com a camisa do brabo. Do Chapolin colorado. Não contava com a minha astúcia. É, meu querido. Veio o Grisman da massa, papai. Cavani. Meu Deus do céu, velho. Veio o Grisman. Três walkouts no pack, mano. Grisman. Cavani. E Davi Silva. Ainda vem aqui, ó. O Matuidi. Top demais, hein, família. Então é isso. Abrimos aqui a conta do Família Ultimate Club. Tiramos o Grisman da massa, né, mano. Não vale muita coisa. Mas já ajuda demais, galera. Ajuda demais. E se você puder ajudar deixando aquele like. Fortalece bastante aí o nosso trampo. Mano, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Que isso fortalece também bastante aí. Basta o seu likezinho. Também comenta aí embaixo qual jogador você tirou. Beleza? Me segue lá no Instagram. Arroba Grigogamer. Segue o Família Ultimate Club também lá no Instagram. Topzera demais. Vou ficando por aqui. Forte abraço do Bricão e fui!